E, né Davi, recentemente eu fiz esse vídeo mostrando como que você vai ter o selo de verificado no Instagram E eu recebi muitas mensagens no Instagram de dúvidas Então nesse vídeo eu vou esclarecer todas as dúvidas, recomendo você assistir até o final A primeira dúvida é o seguinte Ah Davi, eu tô na lista de espera já há alguns dias e nada, o que eu faço? Calma, se não apareceu ainda pra você, uma hora vai aparecer O que eu não recomendo você fazer é ficar saindo e entrando novamente na lista de espera Eu vi muitos perfis com milhares de seguidores que ainda também pra pessoa não apareceu Eu também vi pessoas que nem usa tanto o Instagram, com perfis menores, perfil de 100, 150 seguidores Que pra pessoa também já liberou essa função, então é muito relativo O que resta é esperar, porque pelo que eu vi, essas funções no Instagram são liberadas por lote Mas pode ficar tranquilo, porque em breve essa função vai estar disponível pra todo mundo no Instagram A segunda dúvida é a seguinte Tem que pagar todo mês? Esse Meta Verify é uma assinatura, é meio que um serviço Como todo serviço, exemplo, Spotify, YouTube Premium, etc, você paga E essa assinatura você paga por mês Futuramente, essa função se consolidando Acredito que eles vão lançar assinaturas aí, anual ou coisa e tal Mas por enquanto é 55 reais todo mês A terceira dúvida é a seguinte Eu posso verificar o perfil de outra pessoa? Um exemplo muito frequente Meu filho, minha filha, meu sobrinho tem um perfil Eu posso verificar o perfil por eles? Pessoal, só quem pode verificar o perfil é o dono do perfil Não tentem fazer gambiarras porque pode dar ruim Detalhe que a classificação do Instagram, se eu não me engano, é 12 anos Se você tentar verificar uma conta que não cumpre com os pré-requisitos do Instagram Olha, tem uma grande probabilidade de você ser banido A quarta dica vale o ouro Eu vi muitas pessoas que não fez isso e estão tendo dificuldade para validar o selo de verificado Naquela parte que pede para preencher Confirme as informações do seu perfil Na parte do nome e sobrenome Recomendo você colocar o seu nome e sobrenome que está no seu documento de identidade Meu nome é Davi Cassiano Android não tem na minha identidade Então eu preciso colocar lá o quê? Davi Cassiano Embaixo é a foto do perfil Você precisa ter uma foto visível do seu rosto Se você não fizer isso, você não vai conseguir aprovar o selo de verificado do seu Instagram Uma dica que eu recomendo você fazer antes de pedir a verificação É a seguinte Coloca seu nome e sobrenome lá na bios do seu perfil Igual aí no meu, estão podendo acompanhar Davi Cassiano Só você ir em editar perfil E em nome você coloca Dá uma verificada antes que se eu não me engano Só pode mudar isso a cada 15 dias Outra pergunta é a seguinte Dá para mudar o nome Depois que a gente preenche lá a confirmação Até dá para mudar depois Só que aparece uma mensagem lá Falando que você é um assinante MetaVerify Aí eles falam que precisam confirmar Para ver se você é você mesmo novamente Você vai ter que fazer aquele procedimento todo de novo E você vai perder o selo E detalhe que a sua assinatura ainda vai continuar rolando Mesmo você não tendo o selo nem os benefícios Até eles verificarem novamente no sistema A última dica é a seguinte Essa é para quem quer sair da lista de espera É só você entrar em qualquer perfil que tem um selo de verificação Lá em cima vai ter o selo da pessoa Você vai apertar em cima do nome E lá embaixo vai ter a opção para você sair da lista de espera Isso também serve para você entrar novamente na lista de espera Muito simples Então pessoal, essas são as dicas Muito obrigado para quem assistiu Até a próxima e valeu Tchau 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 Tchau